Perdi a minha alegria E aí depois que eu fiquei sem meu amor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Eu não quero seus carinhos, não quero mais o seu amor Pra viver contrariado, prefiro viver como estou Por gostar de você, minha vida transformou Eu deixei de ser malandro, para ser trabalhador Mas eu perdi Perdi a minha alegria e depois que eu fiquei sem meu amor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Quando eu era pequenino, minha mãe sempre dizia Meu filho não vai atrás das mulheres de hoje em dia Da fruteira nasce o pinho, do pinho nasce o pinhão Do homem nasce a firmeza, da mulher ingratidão Mas eu perdi Perdi a minha alegria e depois que eu fiquei sem meu amor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Não quero mais seus carinhos, não quero mais o seu amor Pra viver contrariado Pra viver contrariado, prefiro viver como estou Por gostar de você, minha vida transformou Eu deixei de ser malandro, para ser trabalhador Mas eu perdi Perdi a minha alegria e depois que eu fiquei sem meu amor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Essa minha dor Eu vivo a cantar, é para aliviar Essa minha dor Perdi a minha alegria e depois que eu fiquei sem meu amor Eu vivo a cantar, é para aliviar